Olá, tudo azul com você? Espero que sim. E hoje, neste vídeo, eu vou responder a seguinte pergunta. Quem já se aposentou no INSS e continua a trabalhar e, portanto, recolher contribuições para o INSS, essa pessoa tem direito a pedir alguma revisão para aumentar o valor do seu benefício? Sim ou não? É isso que vamos falar neste vídeo. Então, se este assunto te interessa, já deixa aí uma voadora no like, um curtir bem forte aí. Isso é importantíssimo. Conto com você e vamos lá para o tema deste vídeo que é muito importante. Vamos lá. A grande maioria das pessoas que se aposentam continuam a trabalhar até mesmo para compor renda, para somar os dois rendimentos do trabalho e também da sua aposentadoria. Muito bem. Aí surge aquela grande pergunta. Mas, se eu já sou aposentado, se eu não posso aposentar novamente, para que eu vou contribuir? O que isso vai me refletir positivamente? Então, a questão das contribuições para o INSS após a aposentadoria está relacionada ao trabalho. Todo mundo que trabalha, aposentado ou não, tem o dever de recolher contribuições previdenciárias, pagar o INSS. Aí, é claro que a pessoa tem essa dúvida. Então, se eu não posso me aposentar, eu posso então pedir uma revisão para incluir as contribuições após a aposentadoria? Isso é muito comum, essa dúvida, essa pergunta. Mas, a resposta é negativa. Não. A pessoa não pode pedir revisão do tempo de contribuição após a aposentadoria. Enfim, pedir revisão, ela até pode pedir, mas não terá nenhum resultado positivo. Por quê? Porque essa tese, que era bem forte anos atrás, se chamava desaposentação. E, em 2014, o STF acabou com essa tese, dizendo que os segurados aposentados não teriam direito a renunciar a sua aposentadoria antiga para a inclusão dessas contribuições após a aposentadoria para uma concessão de um novo benefício. Isso foi sepultado, acabou a tese da desaposentação. Então, você que está trabalhando e já é aposentado, infelizmente, não tem jeito. Você irá ter que permanecer com o mesmo valor de benefício, pois não pode incluir as contribuições após a aposentadoria para um aumento de cálculo por meio de uma ação revisional no INSS. Mas eu vou te dar uma boa notícia que pode te agradar muito agora e que eu já falei muito aqui no canal, que é sobre a revisão da vida toda. Então, para aquelas pessoas que tiveram uma contribuição mais alta antes de R$9,4 e uma contribuição para o INSS mais baixa após R$9,4, feito aí alguns cálculos, pode ser que você tenha direito a uma revisão para aumentar o valor do seu benefício por causa da revisão da vida toda. Eu tenho aqui vários vídeos aqui no canal, você pode consultar e questionar aqui no canal mesmo, tá bom? Então, se este assunto te interessa, deixe aqui embaixo as suas perguntas, as sugestões, tá bom? Se gostou do vídeo, já deixe aí o seu curtir, o seu like, se inscreva no canal, ative aí o sininho de notificações, tá bom? E também compartilhe este vídeo com os amigos, com os inimigos e até mesmo com o seu vizinho chatonido insuportável aí ao lado. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Até mais! Tchau, tchau!